Nossa, esqueça tudo. Tava só anotando aqui os negócios. Gostou, bebê? Ir da mãe, velho. E aí, DJ? E aí, cara? Curtiu, pai? Bravo demais, irmão. Se tu curtiu, esquece. Ô, Japa, tem umas mensagenzinhas aí do chat? Mano, mensagem tem de monte, velho. De pergunta, não? De pergunta, não. Mas mandaram aqui, ó. Cadê o Bila soltando a voz na composição? Cada que é a música minha, né, mano? Precisou dar umas músicas aí. Vou chamar vocês pro feat, viado. Família, tão deixando nós de pista. Ninguém quer fazer pergunta pra nós. Ninguém quer perguntar. Já teve alguma vivência com alguns MCs, mano? Tem alguma vivência com você? Caralho, você quer uma vivência feliz ou uma vivência triste? Qual você prefere contar? Qual vai dar mais vil? É triste, né, pai? Então... O povo gosta da dor. Mano, Salvador, tá ligado? Tô enchendo o cu de energia. Salvador. Salvador é um mano que, tipo assim... Eu considerava ele meu irmão, tá ligado? Independente de, tipo, dele ser bravo em batalha ou dele ter vil. Tipo, isso pra mim nunca fez diferença nenhuma, tá ligado? Porque Big Mike, JP, Jaya, esses menores, todos já ficaram lá em casa na época. Porque, tipo, minha mãe sempre foi mais liberal e a maioria do tempo eu morei sozinho, tá ligado? Então, sempre que podia, eles caíam lá em casa. Só que, pô, Salvador passou, foi uma temporada no Rio, tá ligado? E, tipo, ele tava na minha casa o tempo todo, mano. Tipo, o papo de um mês, ele tava lá em casa. E, durante esse mês, teve a Batalha do Conhecimento, que valia 5 mil, tá ligado? E eu era uma das vagas confirmadas porque eu era o campeão atual do Real. Aí, o Marechal me ligou. Tipo, assim, 9 horas da manhã, o Marechal me ligou. Eu atendi o telefone, era o Marechal, tá ligado? Caraca, pouca coisa. Aí, tipo, só que o Salvador tava dormindo no meu lado, mano. Aí, eu atendi, eu falei, qual é, Salvador? É o Marechal. Ele, ah, você tá tirando, pá. Tá de caô, pô. Falei, mano, eu juro por Deus que é o Marechal, tá ligado? Aí, tô trocando ideia com o Marechal. E aí, o Marechal falou, pô, eu liguei pra avisar que a vaga no Real é sua. No Real, não, no Nação é sua. Só que o Salvador quer muito disputar também. Fiquei sabendo aí que vocês são amigos, pá. Você se importa em disputar a tua vaga com ele na rádio? O Marechal falou assim, você se importa em disputar a tua vaga com ele na rádio? Falei, não, mano, suavão, tá ligado? Tipo, eu tirei a minha bala de um evento que podia valer 5 mil pra incluir o cara. Tu acha que eu achei que eu ia ganhar do cara na rádio, com voto de público? Comer o pau, mano. Falei, pô, vou rodar. Mais suave, o que é esse entretenimento? Menor só é essa oportunidade que o menor tem. De boa. Nós foi pra rádio, tá ligado? Nós fizemos uma batalha sinistra. Na rádio tava Marechal, Santi, Aori. Nossa. E é, papo reto, mano. Tipo, tem a foto do meu vídeo até hoje. Aí, pô, mano, nós fizemos uma batalha foda, tá ligado? Aí o Marechal não foi e falou assim, pô, era por entretenimento, mano. Vocês dois estão com a vaga. Tá ligado? Foda, pum, menor rimou. Só que, mano, ele, durante esse mês que ele ficou lá em casa, foi Ravena, foi Menor Sanches, tipo, geral ficou bem, tipo, recebi geral na melhoria. Porque eu realmente considerava o Salvador meu irmão, tá ligado? Quando ele voltou pra São Paulo, o bagulho deu muito certo pra ele muito rápido, tá ligado? E aí, mano, ele simplesmente, mano, parou de me seguir no Instagram, tá ligado? Parou de me seguir no Instagram. Eu tentei tu mandar uma mensagem pra ele que eu não soube que ele tava aqui no Rio. Aí, nem pá, nem visualizou. O contato dele que eu tinha de WhatsApp não tem nem mais foto, tá ligado? Pô, eu fiquei triste, velho. Tipo, não é um bagulho que, cara, qualquer MC aqui se foda, mano. Uma porrada de MC já ficou lá em casa, uma porrada de MC eu já ajudei e cagou, suave. Mas, pô, um cara que, caralho, mano, quando ele virou, eu falei, caralho, que foda, mano. O maluco virou, pum. Não é que eu quero me aproveitar de quem virou, não, mano. Porque, com todo respeito, eu conheço o RD, tenho contato direto com o RD. Já baterei com o RD, tipo, três vezes, tá ligado? Eu conheço o Xamã, eu sei quem pode chegar no Xamã. E eu não quero, mano, surfar em onda de famoso nenhum, não, mano. Não faz parte da minha índole, nem do meu caráter, isso não, tá ligado? Só que é bom também conviver com o cara quando tava na pior. É, pô, acho que se o cara, como, todo respeito, tá lá em cima, mano, eu quero aprender com ele e não surfar na onda dele, tá ligado, mano? E, tipo, assim, quando o cara tá na merda, nós é aqui, né? Nós é nós pra caralho. Aí, quando o bagulho tá bom, nós para até de seguir, mano? Tipo, beleza, na época da GR6, mandou ele parar de seguir geral, eu lembro disso. Tava só com um seguidor que era GR6. Mas depois ele voltou a seguir geral, mano. Por que ele não me seguiu, John? Porque, pra mim, tanto faz, né? O Ali, foda-se. Só foi o cara que te deu um mês de casa e abrigo e comida, foda-se. Joga aí essa porra num corte, filha da puta, caô. Pouco, pouco ódio ele tá, tá? Caraca, mas é mó triste, mano. É, triste pra caralho, velho. Agora você considera um cara irmão, já perdi caras amigos assim, que eu considero irmão e o... E é ruim, mano, a gente perdeu um amigo próximo. É, mano, é. Tipo assim, não foi só o Salvador, não, mano. Eu falei do Salvador porque é o que eu lembro. Mas tem outros, mano, aí que fizeram muito parecido, tá ligado, mano? Muito parecido. É horrível, né, mano? E é, mano, eram manos que eu era fã, velho. Tipo assim, é um bagulho que é uma tristeza pessoal. Que eu falo, caralho, viado. Sai o brilho do olho na hora, né? Que isso, mano? Por quê? Tá ligado? Por quê? Sem... Sem lógica. Sem lógica, tá ligado?